Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu falar uma coisa pra vocês muito interessante. A gente tá no mês de abril. Pessoal, está fazendo exatamente um ano que eu consegui chegar na minha meta dos meus 65 quilos e eu tô conseguindo manter, pessoal. É aniversário de um ano de eu estar ali nos meus 65 quilos. Deixa eu contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. É o seguinte, pessoal. Quando eu cheguei... Eu cheguei no meu objetivo foi no ano de 2022. Abril de 2022. E quando eu cheguei na minha meta, eu fiquei muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo. E eu pensei, e agora? O que que eu vou fazer? Bateu medo, pessoal. Acredita? Medo de voltar a engordar tudo de novo. Só que eu pensei bem, eu parei, analisei a minha vida, analisei a minha rotina e eu percebi que não tinha como eu voltar a engordar de novo porque eu mudei. Foi a minha vida. Não foi só a alimentação. E o que eu fiz? Continuei fazendo o que eu já estava fazendo na alimentação, né, gente? Que a base é a alimentação. Fiz algumas trocas. E vocês acreditam que desde abril do ano passado até hoje eu estou estudando ainda qual a melhor forma de eu me alimentar saudável e não voltar a engordar. Olha que interessante. Aí eu pensei, poxa, eu vou gravar um vídeo para as pessoas para elas entenderem um pouco como que está sendo a minha rotina agora. E eu mudei algumas coisas, sim, alguns alimentos que eu pensei, poxa, isso aqui não é saudável. Só que, pessoal, eu não estou comendo 100% saudável. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu sou humana, pessoal. Eu não vou viver comendo só coisas saudáveis. Eu tenho vontades, eu tenho... Os meus gostos mudaram. Mudaram, sim. Mas eu ainda gosto de algumas coisas que não são saudáveis. Não vou omitir para vocês. E não parei de comer essas coisas. Só que eu organizei bem a minha alimentação. A minha alimentação está bem organizada agora, entende? E eu, além de eu comer saudável, vamos dizer assim, 80% da minha alimentação é saudável, 20% não. E desse jeito que eu fiz na minha vida, na minha rotina, deu certo para mim, está dando certo. Estou conseguindo manter, que é muito difícil manter, pessoal. Não é fácil manter. A maioria das pessoas pensa que, ah, chegou no seu objetivo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, gente. Não é assim. Porque se eu for mudar para os velhos hábitos que eu tinha, eu vou começar a engordar. E não é isso que eu quero. Entende? Aí, eu vou fazer vídeos assim, explicando para vocês como que está sendo agora, eu com meus 65 quilos. E espero que vocês gostem. Vai ser vídeos bem legal, bem explicativo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Vai me ajudar muito, muito mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau!